Música Tema Lourão Mundial H.I.V.S.I.D.A. TINAN 2023 Fó, Comunidade Lidera Ho, idane, mundo beleha para mora si dane Ho, comunidade nia liderança H.I.V.S.I.D.A. continua no fatim Se haneçam desafio saúde pública Nibê significante e timor-leste Liliu entre grupo na população xavi Haneçam trabalhador sexual feto Manasir nabê halo relação sexual romani Ho, emma, transgênero Masqui, prevalência geral Se kik na fatim Ia aumento nabê macax Ia número infecção fom H.I.V.S.I.D.A. Itatenki hallo funu A sorumura si dane No comunidade sira Atu lidera funu e dane Hau exisi Batimor uang hotu Atu fó, responsabilidade Atu atendikonaba H.I.V.S.I.D.A. Dalam sira bende transmissão Nibê inclui troca fluido O c.I.S.I.S.I.M.N.B. O infecção H.I.V.S.I.D.A. Haneçam rã semen Esperma No secretação vaginal Liliu se contato Relação sexual Nibê lá seguro No mós Vangira inangida positivo O H.I.V.S.I.D.A. Durante Icindrua No vangira parto Vangidanê Hau exisi Atu ita hotu Atu retan Testem bebeik Liliu Se ita é grupo População Xave No dar Ministra da Saúde Hau garante Hau neocompromisso Ba envolvimento significativo O c.I.P. População Xave Sira Organização comunitária Nome emoroto Inclui Funsaifeto Sira Na memória Sua H.I.V.S.I.D.A. E a advocacia Prestação de serviço Desenvolvimento Política Monitorização Nível Comunidade Na avaliação O de responder Ba obstáculo Sira Ba serviço Qualidade E a segura O Ministério da Saúde Se continua Nesse serviço Na comunidade Na consciência Haneçam promoção Condom Pré-exposição Profilaxia Teste periódico Ba HIV No tratamento Ba HIV Nube efetivo Hau sumakás Ba emas Sira-nube Hatene Kona basira Nel Estatuto HIV Atu hal Tui Sira-nube Plano Tratamento Hodiak Idenabela Os det Asegura Sira-nube Saúde Maibemos Haneçam Passo Importante Ida Hode Prevene Vírus Ne Habelar Ba Emas Helo Ha Encoraja Membros Comunidades Atulabele Estigmatiza Pacientes Ha Encoraja Pessoal Pessoal Saúde Atul Empatico Encoraja Pacientes Atul Ne Sira-bele Hal Atul Tratamento Hodiak Hamutuk Itabela Luta Hasor Morash Ne No Objetivo Atul Timor-Leste Bele Livre Husi H I Ves Sida Dala Idatang Hau Segura Katak Ami Pronto Atende Hodomim Hodomim